Autor das novelas Alto Astral, Haja Coração e Salve-se Quem Puder, da TV Globo, cursou o roteiro em Los Angeles em 97, trabalhou nos canais Frequência Latina no Peru, TV Azteca e Televisa no México. Em 2008, mudou-se para Dubai, onde escreveu a novela Between Love and Past para a rede MDC1. No Brasil, foi colaborador da novela Passione e do remake de Guerra dos Cépticos. Com vocês, Daniel Ortiz. Daniel, você está bem, cara? Está descansado já? Essa pandemia fez você descansar bastante? Depois de descansar esse ano, né? Depois de descansar. E aí, mas já voltei a trabalhar, né? Desde maio, abril, já comecei a trabalhar de novo. Dani, você faz três sucessos seguidos e você acha que vão sossegar com você, cara? Você fez Alto Astral, que fez sucesso, Haja Coração, que fez sucesso, salve-se quem puder, que fez sucesso, mesmo naquela loucura toda de pandemia. Bicho, é óbvio que vão encomendar rapidamente outra coisa para você, né? Não, né? Tem que fazer, tem que trabalhar, né? Se não está me pagando, não posso ficar parado também, né? Cara, me diz uma coisa. Você, assim, eu participei, eu tive o grande privilégio de trabalhar nas três produções suas, né? E o primeiro, Alto Astral, quer dizer, produção de TV Globo, quer dizer, né? E Alto Astral foi, para mim, foi um marco. Eu adorei, conheci o Jorge Fernando, me aproximei um pouco do Silvio também, de você. E foi muito bacana. Mas, para você, provavelmente foi complicado pegar uma obra, uma responsabilidade, pegar uma obra da Maltaroli, né? Que, enfim, tinha deixado uma obra praticamente pronta, mas que agora estava sob sua responsabilidade. Como é que foi isso? A Maltaroli deixou, na realidade, só uma sinopse, né? Tá. Ela deixou uma sinopse em seis capítulos. E aí eu mexi na sinopse dela, criei personagens novos, mantive a história que ela tinha, né? Que era a história do Kaique com a Laura e dos Fantasmas. Mas aí eu modifiquei o resto. Botei a Samanta, Paranormal, botei a história da Laura, procurando as mães. Então, praticamente, foi uma novela nova, né? Ela só tinha deixado seis capítulos, que não dava para aproveitar muita coisa, porque o que tinha mudado já. Mas eu quis manter algumas cenas dela da primeira semana para homenageá-la, né? Mas o resto é uma novela praticamente nova, né? Você conseguiu começar a colocar em prática tudo aquilo que você tinha ao longo da tua vida, admirado tanto as novelas. Eu dei uma olhada na tua vida regressa, e você era um admirador de novelas desde muito tempo, né? Apesar de ter se enveredado por relações internacionais, ter trabalhado na ONU, na Unesco. Essas informações estão certas, né, Dani? Estão certas, estão certas, né? E aí você ficou alimentando essa paixão por dramaturgia, encontrou caminhos muito diferentes pelo México, pelos Emirados Árabes. E aí você, finalmente, quando vem a TV Globo, você consegue começar a colocar em prática uma série de coisas que você guardou durante tanto tempo, né? E eu vi uma entrevista sua com o Silvio, que você tinha uma admiração profunda pelo Silvio, né? Muito antes. E aí, de repente, você se encontra com ele. A primeira novela que eu assisti, que eu gostei, foi O Jogo da Vida, que era do Silvio, mas não sei se era Jorginho ainda. Pode ser que seja. Acho que não era Jorginho ainda. E aí eu curti a novela do Silvio, e depois veio Guerra do Sexo, que era Jorginho e Silvio. Aí a minha mãe sempre me avisava, ah, vai estrear a novela daquele autor que você gosta, né? Isso no Era das Sete. E no Era das Nove era Gilberto Braga. Então, os dois tiveram muita importância na minha... Como é que eu posso dizer? Na minha vontade de trabalhar com televisão. Só que eu nunca imaginei que aquela dupla que eu sempre gostava de ver, que era o Jorge Fernando e o Silvio, ia ser com eles que eu ia estrear 30 anos depois. Então, foi muito bacana. O Silvio e o Gilberto Braga foram os que mais me inspiraram. Tanto que a Pedro e o Gilberto... Eu conhecia muito pouco o Gilberto, né? Eu conhecia dos encontros dos autores da Globo, quando ele batia papo e tal. Mas eu senti bastante, porque foi parte da minha história, né? Realmente, o Gilberto era uma referência, né? Ele fez obras incríveis. Eu também tive o privilégio de trabalhar em celebridade, que para mim foi uma obra de arte, em termos de dramaturgia. Eu adorei. Também fiquei muito triste com a partida dele. Mas deixou um legado, assim, super valioso para a gente, né, Dani? Foi, nossa senhora. O que ele deixou de histórias, de personagens marcantes. Muito demais. Deixa eu voltar um pouquinho na tua história, cara. Eu fiquei curioso em relação a você escrever uma novela nos Emirados Árabes, né? Porque é um lugar que a gente nunca imagina que você vai ter uma história de amor, porque eles são tão teoricamente, né? Tão conservadores. E você trazer um tipo de folhetim... que está baseado, né, em dramas movidos por paixão, por traição, todos os assuntos que normalmente são delicados à cultura árabe, né? Como é que foi para você isso? Então, foi um desafio, mas eu queria muito. Eu fui, eu que bati porta, fui lá na NBC, que é o maior canal de entretenimento do mundo árabe, é a Globo do Mundo Árabe, é transmitido para 22 países, né? E apresentei uma... E conheci o diretor do canal na época e ofereci uma sinopse minha, né? E aí... Mas tinha história de amor, só que você não pode, lógico, ter beijo, abraço, essas coisas. O máximo que o casal protagonista teve foi um pegar na mão do outro. Mas é... Mas a história... Deu para fazer a história de amor? Como é que você faz a história de amor se os dois não se encontram no restaurante, se os dois não se encontram no shopping, né? A gente teve que adaptar, a gente teve que adaptar a história para o Kuwait, que é um país um pouquinho mais liberal, né? Em que duas amigas podem ir sem véu, sem nada para o shopping, pode ir com uma roupa normal, né? Depende muito de cada mulher ali, né? Algumas podem ir todas cobertas, outras podem ir com calça jeans, e uma blusa. Então, um pouco mais liberal o Kuwait. E também porque a protagonista, a menina, ela era filha de um casal do Kuwait, mas ela tinha nascido e crescido em Londres. Então, a novela começava em Londres, então ela era uma londrina, com descendência árabe, que ia... que voltava para o Kuwait para descobrir o passado dela. Então, para o público árabe, ela não era bem uma árabe. e ela tinha sido criada com os costumes ocidentais, apesar de falar árabe e ter pais do Kuwait. Então, o público aceitava que ela saísse para jantar com o mocinho, o público aceitava que ela circulasse, que ela... que ela vivesse o que eles chamam de um romance secreto, né? Que eles se encontram dentro do carro e tal. Então, a gente teve que encontrar mecanismos para que essa história pudesse ser contada. Mas o Kuwait facilitava muito, né? O núcleo jovem, eles estudavam na Universidade Americana do Kuwait. Então, eles estavam juntos o tempo todo, meninos com meninas. E quase nenhuma delas com véu, ou com aquela roupa. Então, a gente teve que encontrar maneiras para contar a história. E foi um sucesso. Foi um sucesso, graças a Deus. Que bom! Toquezinho de Midas seu, né, Dani? Deixa eu te falar. Tem uma coisa curiosa que você falou, agora que eu lembrei. Uma das coisas que, pelo menos para mim, dirigindo novela, que eu gosto muito, é que novela a gente tem que estar o tempo inteiro adaptando coisas, porque a realidade é muito mais forte do que a ficção. Então, a gente tem que ficar contornando situações. E agora, você falando que você teve que escrever uma história já prevendo que você não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo, até, de repente, foi um ensaio para você depois fazer agora a segunda etapa de Salve-se Quem Puder, que você teve que evitar beijo, teve que evitar contato. Enfim, foi uma loucura aquilo. Foi diferente, mas você tinha que lidar com limitações. Mas, olha, a novela árabe, uma vez que você aprendeu como é que funciona, depois você já aprende, já sabe como é que funciona o sistema, entendeu? Então, você já sabe quais são os relacionamentos, é um país um pouquinho mais liberal. Então, foi divertido, viu? Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Foi uma novela árabe. Eu escrevia em inglês, as escaletas em inglês. Aí tinha uma menina do Kuwait, que ela pegava as escaletas, as escaletas já vi com todos os diálogos em inglês. E ela pegava e botava os diálogos em árabe. Eu vi a novela, eu não entendi o que eles falavam. Então, se ela fez direito, eu acredito que sim, que a novela foi bem. Mas eu não pude avaliar os diálogos dela. Mas eu vi as cenas e tal. Quer dizer que você não tinha como conferir se o ator falou o teu texto como você escreveu mesmo, né? Não, mas eu acho que foi bem, porque depois eu vendi os direitos para eles fazerem uma continuação. Porque aí eu já estava contratado pela Globo, então eu não podia escrever a segunda temporada, três anos depois. Então, eu só vendi os direitos. Vocês podem continuar. E hoje, Dani, você presta atenção se o ator está falando exatamente o que você escreveu? Eu acho que não tem problema mudar um pouquinho a maneira de falar o diálogo se fica mais fácil para o ator. Mas você tem que tomar cuidado para ele falar o que é importante, né? E também falar como o personagem fala, né? Não adianta você escrever o caipirês de um personagem e, de repente, o ator esquecer daquilo, né? Ou exagerar aquilo. Então, eu não fico olhando. Até porque eles mudam tudo, né? Não adianta. Mudam tudo. Não tem jeito, né? A gente morre... Eu passo horas ali tentando não repetir palavras nos diálogos, né? Nós já falamos a frase aqui e tal, tal. E aí você vai ver na hora e eles mudaram tudo, repetiram as palavras que você passou meia hora mudando para não ficar parecendo que está se repetindo, né? É, mas eu imagino que você sofre até com os diretores, né? Porque a gente também tem que ficar mudando coisas em função de chuva, da geografia, das coisas... Eu fico mais irritado com os diretores que com os atores. É, eu imagino. Eu imagino. Eu imagino. Eu mesmo sou indisciplinado. Quer dizer, não por culpa minha, mas porque às vezes chove e você tem que adaptar a cena, né? Você fala, ah, o Daniel vai me matar, cara, mas eu não consigo fazer essa cena na chuva, cara. Ou, enfim. Mas é difícil mesmo, cara, porque é um trabalho que você tem que adaptar. Porque é o que eu falei, a televisão é cheia de surpresas, a gente tem que adaptar sem fugir aquilo que você pensou. E, porra, é difícil, cara, às vezes a gente conseguir... A gente achar que aquilo ali te atende ou atende ao autor, né? E quando você vai ver... O que eu aprendi com esse tempo todo é que é uma cena importante para você não correr risco a fazer dentro do estúdio, fazer interno, né? Não fazer exterior. Porque exterior, tanta coisa pode atrapalhar, pode ser corrido, já está acabando a luz, já está tarde da noite. Aí, então, no estúdio, pelo menos, você corre menos risco da cena importante e não fica boa, né? Pois é. E não vai com legenda para o ar, né? Quando vai para o ar, não vem com a legenda. Essa cena ficou mais ou menos porque a luz estava caindo, né? Então, o público não sabe que ficou ruim, né? Ou porque estava ameaçando chover, né? Você sofreu muito, Dani, tendo que mexer em Salve Se Quem Pudere em função da pandemia? Ah, foi difícil, viu? O que eu tive que fazer... Primeiro que eu tive que jogar tudo fora o que eu tinha escrito, né? Porque eu estava escrevendo o capítulo 92 e aí, quando o Sub de Abril me ligou dizendo que a novela ia sair do ar, né? E que precisava terminar em... Era um domingo, ia sair do ar duas semanas depois. Não, dez dias depois. E que ele precisava de um... Ia sair do ar no capítulo 54. E aí, ele falou assim, olha, vê se o final do 54 é bom para sair do ar ou cria um novo final, né? E aí, o final do 54 era um final médio, não era um final empolgante, que era, assim, digno de final de temporada. E eu estava justamente escrevendo o capítulo em que a... que a vilã encontrava a Juliana Paiva, né? E aí, era no 92. Eu falei, quer saber, eu vou puxar o final do 92 para o 54. E aí, eu joguei fora tudo o que eu fiz depois do 54. Eu tive que fazer tudo de novo. E aí, aí, vinha as limitações, né? Que não podia ter o ator idoso. Aí, tive que fazer tudo de novo. Aí, saiu o ator português. Tive que refazer tudo de novo. Depois, a Sabrina ficou grávida. Então, constantemente, tive que mexer. Então, fiz quatro versões de 20 capítulos. Foi puxado. Mas, por outro lado, né? Cada vez que você refazia, você tentava melhorar aqui. Sabe? Então, te dá a chance de você refazer com calma, né? Que é aquela loucura do dia a dia. Porque, às vezes, você escreve um capítulo naquela correria e vai o melhor que você conseguiu fazer naquele momento, né? Tem uma... Tem uma surpresinha para te mostrar que é bacana. Vamos lá, surpresa do Alê. Na verdade, eu estou com um pouco de medo dessa quantidade enorme de cenas com água, porque a água é sempre fria e gelada. Mas, tenho certeza que a gente vai se divertir, apesar de tudo. assim, eles criaram uma estrutura megalomaníaca, gigantesca, uma piscina com um painel de croma gigante. Eu nunca vi nada parecido. Ventilador e chuva. Tenho certeza que vai impressionar. Capturando. O sofá é uma estrada embaixo do topão. Tem que ir. Tem que ir. Ela conhece ali seu gravório pela famíliqueza. Contigo, bailar contigo, tener contigo uma noche en otra, con tremenda nota. Cancun é aqui. O pé do Rio de Janeiro e o pé da Vargem Grande. A gente está muito animada, assim, porque a gente veio do processo de leitura de texto. Inclusive, hoje, a gente fez a nossa última leitura. Então, rola aquela expectativa, né, de ver tudo na prática, como é que vai ser. Bom, primeiro dia de gravação. Animado, assustado, mas feliz. Está lindo, né, a cidade atrás aqui. A gente acha que é só uma parede, mas não, é uma cidade inteira. E a gente está preparado para passar frio, para chorar, para gritar. E vamos ver no que vai dar. Lembrando que isso daí, eu acho que é em agosto, no setembro, né, está um frio danado, do que não é? É um tubo, né, foi? Um tubo, verdade, um tubo. Um tubo, né. Um, um tubo, um tubo. um tubo, um tubo. É um tubo, um tubo. Eu trabalho com o Fred, dirigindo mais a equipe técnica toda, eu já trabalhei várias vezes, então é bom demais, gente, assim, é, trazer um pouco da, a gente vive mais aqui do que com a nossa família em casa, então ter esse clima familiar aqui é bom demais, então é só a alegria, a expectativa é máxima, vai ser um novelão e vamos embora. É, novelinha, hein? Essa foi difícil, mas hoje em dia a gente não consegue fazer mais isso, não tem dinheiro pra fazer essas coisas. É, Dani, nem me fala, Caio, olha que eu fiz Caminho das Índias, salve Jorge, eu olho os pais, eu falo assim, Jesus, acabou, né? É uma era, né, Dani? Foi uma era, né? Não, e ter gravado em Cancun, acho que vai ser a última vez que vão gravar no exterior, assim, como a gente gravou, sei lá, pode ser que a novela das nobres tenha mais orçamento, né? É, normalmente tem um pouco mais de orçamento, sim, tem, mas de qualquer maneira, né, Dani, não vai ser mais a mesma coisa, né, cara? Não dá pra ter essa grandiosidade, né? Não dá pra ter esse orçamento. Não. Não tem como, é inviável. Então, que bom, nós ainda conseguimos pegar uma fase ainda rica, digamos assim, ou não tão pobre da moral, ou... É, me fala, a Tascar também, a gente criou um reino no mundo árabe, né, que custou uma fortuna só aquele cenário pra duas semanas. Maktub? Hoje em dia não dá pra fazer essas... Maktub é um reino, não sei se as pessoas assistiram, mas a Cláudia Raio e o Conrado Caputo iam pra um país fictício da Oriente Médio, a gente construiu um palácio, um estúdio, né, uma loucura. Hoje em dia não dá pra fazer mais isso. É, bom, hoje a gente vai ter que voltar um pouquinho às raízes, né, da dramaturgia, cara, e investir em diálogo, né, eu acho que tem que ser diálogos incríveis. Mas dá pra fazer, a Aja Coração não teve grandes coisas, a Aja Coração, né, não teve, não teve viagem, não teve nada. Só o zoológico, né, Dani, só o zoológico, né, que você trouxe pra dentro do estúdio, né? Ah, mas aquilo ali é fácil de fazer. Não, é verdade, aquilo é fácil. Mas aquilo, é. É, mas não teve, não teve grande coisa, não. Não, realmente não teve nada muito megalomaníaco, não. E foi muito boa, muito legal. Aliás, vem cá, me diz uma coisa, Aja Coração. Era uma novela do, originalmente, que era Sassaricando, do Silvio, né, e aí você teve que fazer uma adaptação sob supervisão do Silvio. Então, é, se você estivesse mexendo no filho do, né, e com os olhos do pai em cima ali. Deve ter sido meio... Ele me deu muita liberdade, né, pra mexer, né? Então, o pontapé inicial de algumas histórias, eu mantive, o pontapé inicial. Mas a maneira de contar, contei diferente, né? Então, e aí, depois, sei lá, capítulo 15, 20, já era outra novela, né? Porque eram os mesmos personagens, né? Ou quase os mesmos, né? Mas já era praticamente outra novela, que tinha tomado outros rumos, né? Então, acabou virando uma novela bem diferente, né? Eu acho que achei legal, porque remakes, alguns remakes seguem muito a risca, né? A novela anterior, né? Acho que Aja Coração tinha os mesmos personagens, mas com outros rumos, né? O próprio Beto, da primeira versão, não era bem o Beto da segunda, porque ele era um pouquinho mais vilãozinho, né? O Apolo não tinha, o Tamara, o Tamara não existia na primeira versão. Ah, é, Tamara. E você tinha feito um remake de Guerra dos Sexos antes, né? Então, você já estava... O que houve? E os Sexos, o Silvio fez mais próximo ao original, né? Muito próximo ao original. E o Aja Coração, não. A Aja Coração já foi... Já tomou outro caminho, né? Então, tanto que tinha outros personagens do Silvio e de outras novelas. A Shirley era de Torre de Babel. Então, a gente misturou um pouquinho ali. E ficou... Eu gostei. Não, ficou ótimo. Ficou incrível. Não é à toa que reprisamos, né? Porque, pô, foi incrível, né? Das três novelas, a que eu acho mais engraçada é Aja Coração. É. Ah, mas foi bem legal. Foi bem legal. Agora, eu lembro, Dani, que você sempre foi um cara muito antenado no público, na reação do público, na reação da crítica. E eu lembro que você até sofria muito. Às vezes, você não queria nem ver a crítica, porque isso... Não, crítica nunca me influenciou. Não. Não. Nunca me influenciou. E é só que quem puder, eu nem li nada. Nem li nada, porque não vale a pena. Dificilmente tem uma crítica que você vai ver e tem alguma coisa positiva. Às vezes tem mais... A crítica, às vezes, hoje fala mais do crítico do que do produto. Do gosto do crítico. A maioria dos críticos não gosta de comédia ou não entende comédia. Ainda mais que quando comédia é popular. Eles acham que é um gênero menor. Só que eles não entendem que o nosso público é um público de classe C e tal, classe B. A gente não está escrevendo para a elite. E eu sinto que os nossos críticos hoje escrevem para a elite. Agora, o público é o termômetro que eu vejo. O público, um pouquinho das redes sociais. Você não pode também levar tudo isso muito a pé da letra, porque nem sempre uma coisa que está nas redes sociais é o que o público do sofá está pensando. Eu lembro em Ás de Coração, eu sentia que o personagem do Malvino Salvador estava sendo muito rejeitado nas redes sociais. E aí, quando a gente foi fazer o grupo de discussão, que eram só donos de casa, ele era amado pelas donas de casa. Então, eu fiquei pensando, tem dois públicos aqui. O público mais jovem, mais descolado, que não gosta muito dos personagens do Malvino. E as donas de casa que curtem os personagens do Malvino. E aí, acho que por isso que ficou aquela briga de com quem a cancinha vai ficar. Então, você tem que saber, você tem que absorver essa informação e tirar o que é mais importante. Tem uma coisa que a Globo sempre fez, que tentou falar sempre com todas as classes sociais. Isso é uma coisa muito louca, mas ela sempre falou para A, B, C, D, velho, novo, gente analfabeta, gente doutorada. Era um público muito grande para você satisfazer, não é, Dani? É muito difícil, não é, cara? Você fazer um produto comercial que atenda tantos gostos diferentes, tantas faixas etárias. É, mas eu acho que uma novela com tom... Eu acho que as novelas que eu escrevi são um pouquinho mais universais, né? Tem aquelas novelas que se parecem mais, que nem se parecia mais a série, elas acabam não agradando grande parte do público. Eu acho que eu tenho que tentar fazer uma coisa universal. A Exposição dos Quem Puder, eu acho que foi uma novela que tinha a palhaçada, tinha uma parte lúdica para as crianças, daquelas crianças, a própria Kira, a Vitória Estrada, era uma parte mais lúdica. E tinha o Dramalhão, que era com a Juliana Paiva, com a Fada Alessandra. E assim que nessa novela a gente pegou todos os públicos. O público infantil estava muito ligado na novela, né? Muito ligado. Então você tem que ter uma parte da novela que se converse com as crianças. Você tem uma parte que converse com os jovens, você tem que ter uma parte que converse com os adultos. Aí você consegue pegar todo mundo. Quando você pega só um nicho só, ou você escreve... Por isso que eu acho difícil fazer novela das nove. A novela das nove exige que você tenha um ar mais dramático, mas ao mesmo tempo você não pode... Você tem que ter uma coisa que pegue todos os públicos. Você não pode... Sei lá, é difícil. Então, eu pelo menos tento fazer núcleos, né? O núcleo da Fedor, da Patata Werneck, em Haja Coração, era muito lúdico, era muito pra criança. Crianças adoravam a Fedora. Mas a dona de casa eu não gostava da Fedora, eu achava ela mimada. Mas você tem que ter... Você tem que agradar todos os públicos que você puder, né? Mas a gente está entrando num desafio agora, né, Dani? Porque está ficando muito nichado, né? Tem uma galera muito linda pra Netflix, Amazon, Streaming, YouTube. E, assim, o público que fica fiel à TV aberta já é um público diferente. Então, você sente, Dani, que a dramaturgia está mudando, que você tem que escrever de uma maneira diferente hoje? Você sente essa mudança nos últimos dez anos, digamos assim? Eu acho que começou já tem um tempo, né? Acho que começou no comecinho dos anos 2010, tal, finalzinho dos anos 2000, porque as novelas tinham que ser mais ágeis, né? Há cenas mais curtas, sei lá, dois minutos de cena, talvez só no final das nove, né? Mas eu senti isso, a gente sente isso, né? Que ela precisa ser um pouquinho mais ágil. Você não pode ter aquele segredo de primeiro capítulo que é sendo resolvido na última semana, né? Você tem que ter que virar voltas e tal. Não é mais como antigamente, né? Você mantinha o mesmo suspense até o final, né? E tem uma maneira... Mas não chega a ser série, né? Porque uma coisa é série, uma coisa é novela. Tem uma época que todo mundo dizia que o futuro da novela se aparecer com série não é. Série é série, novela é novela. Acho que isso já ficou claro, né? Então, não me preocupa muito isso de streaming, não. Acho que são públicos diferentes, a novela tem fôlego para mais alguns anos, décadas, né? E tem um público cativo. Não é mais um país como o nosso, que é um país pobre. Imagina se as pessoas têm dinheiro para pagar Google Play, Netflix, HBO, Amazon. Não tem, não tem. Eu lembro do meu... Agora, eu estava com quem puder, quando mudava a horária da novela, porque tinha futebol e a novela começou a ser antes da noite, tinha gente que me escrevia no Instagram, poxa, a novela começou a mais cedo hoje, perdi a novela, e não tem dinheiro para comprar o Google Play, para pagar o Google Play. Não tem dinheiro. Então, perde o capítulo. Então, nos Estados Unidos até entendo, na Europa, que as pessoas podem pagar, mas no Brasil que as pessoas ganham um, sei lá, mínimo de, sei lá, 900 reais, né? Como é que vão pagar, sei lá, quarenta e tanto do Netflix, quarenta e tanto do Google Play? Não tem, não tem jeito. né? Então, eu acho que a gente tem uma longa vida ainda das novelas da TV aberta. É, e o pessoal do streaming é que tem que entender que eles estão falando com o público mais abastado, né? Essa galera que tem que começar a escrever de uma forma, começar não, tem que já escrever de uma forma a levar em conta esse tipo de público, né? inclusive pra fazer as novelas no streaming, né? você fazer uma novela de cinquenta capítulos no streaming, você tem que ter os cinquenta capítulos. Porque você assiste uma série e o capítulo três, quatro, você não curtiu, você largou a mão da série, entendeu? Agora, uma novela que se você não tiver os cinquenta capítulos, você não vai ficar assistindo cinco capítulos por semana daquela novela. Não vão, a não ser que seja uma verdade secreta, você já tem um histórico de uma continuação e tal, você já conhece o personagem, mas se você não tiver os cinquenta capítulos maravilhosos, a gente sabe que é difícil, porque por mais que seja uma novela do streaming, não é que você vai ter um ano pra escrever cinquenta capítulos, a produção vai te dar dois meses, escreve aí, entrega pra gente. Então, não é que você vai, não é que por muito tempo a gente pensava assim, ah, a série é mais fácil de escrever, porque são só doze capítulos, mas são doze capítulos que às vezes você tem um mês pra escrever, né? Então... Tem que ser geniais, tem que ser... É, eu quero ver como é que vão se dar as novelas novas, né? Que não sejam continuações, né? Pra ver se realmente vão pegá-las, vão ter que ter assim... Porque eu mesmo, às vezes assisto uma temporada inteira de uma série, vem a segunda temporada e os capítulos não estão bons, eu já larguei mão, né? Agora, novela no atende aberto, o público pode até largar a mão, mas aí a TV aberta faz promoção, tem anúncio, a Ana Maria Braga fala, sai na imprensa, então o público vai notando as diferenças, às vezes vira a volta e volta. Novela no streaming, como é que você vai fazer propaganda? Já está tudo escrito, você não tem como mudar? Então, como é que você vai atrair o público se o público abandonou na segunda semana da novela no streaming? vai fazer anúncio na Globo? Mas aí você entra numa outra questão que eu ia te perguntar já em seguida, Dani. Você vê que Pantanal vai estrear já tudo gravado, nos tempos do Imperador já acabou de gravar e ainda tem um monte para ir ao ar. Quer dizer, essa coisa de apresentar novelas fechadas é uma novidade no mínimo curiosa, né, Dani? Porque... Mas você não vai continuar, não, você não vai continuar. Isso foi só agora, nesse período, mas a partir do ano que vem, de metade do ano que vem, as novelas voltam como era antigamente. Você entrega 42 capítulos que estreia com 24 gravados e vai, e vai. Foi só esse período mesmo. Ah, tem que ser, porque senão não vai ser tido, né? Porque a novela precisa dessa interação com o público para ir adequando, né? Não tem como. É. Mas mesmo assim, uma novela fechada na TV aberta tem mais chance de recuperar o público do que no streaming. Claro. Porque o streaming vai fazer o quê? Vai botar outdoor? Vai ficar comprando espaço publicitário nos outros canais? Não vai. Né? Então, é diferente. E outra coisa, ele que está falando com o público pequeno ainda, né? Até os sites de fofoca, de televisão, eles vão continuar falando do que está acontecendo na TV aberta. Vão falar um pouquinho do streaming, mas não vai. Então, o streaming é um tiro no escuro. Mas como é novidade, acho que as primeiras vão pegar. Eu quero ver como é que isso vai se manter, né? Já tem previsão de estreia dessas novelas de streaming? Acho que não, né? Acho que ainda estão... Não, acho que nenhuma sendo gravada ainda. Por enquanto, é só conversa. Conversa, né? É, vai demorar um pouquinho ainda. Deixa eu perguntar uma coisa, Dani. a maior parte das pessoas que acompanham aqui são atores. E, naturalmente, eles querem saber sobre como é que é o teu olhar sobre os atores. Primeiro, como é que é a escalação? Você participa de escalação de atores em novelas? Acho que 80% do elenco, ou até mais, 90%, esse é o que escolho, né? Mas é importante, né? Ainda mais que uma novela que você está escrevendo ao mesmo tempo que está sendo gravada, né? E eu tenho que ver... Eu tenho que ter uma conexão com o ator, né? Não adianta forçar um ator que eu não me sinta confortável, que eu não acho que se sinta no papel, porque, inconscientemente, você vai... Você foge daquele personagem. Onde aconteceu de meio que sugerir em dois, três autores que eram bons, mas eu não acreditava que eles tinham a casa do personagem, inconscientemente, eu acabava esquecendo deles, de não escrever, né? Aí eu tinha que me lembrar, nossa, o fulano está três caprichinhos, apareceu, se inscreveu para ele, né? Mas é uma conexão, né? Então, eu acho que é muito importante, né? A gente poder aprovar os atores, né? E eu gosto, né? De quando eu... Sei lá, algum ator que eu aposto, algum ator que apostou na novela, né? Eu gosto de proporcionar para eles a história, né? De proporcionar cenas para eles, né? Eu acho que... Sei lá, por menor que seja o personagem, esse ator precisa ter algum momento e um momento solo, né? Sei lá, que nem a gente fez em Sábios Que Pudera. O Catatau é um personagem muito pequeno, quase de elenco de apoio, mas que no final teve o solo dele quando ficou com a... com a Renatinha, que era a Juliana Alves, né? Então, assim, era quase elenco de apoio, mas você dá para a pessoa o momento dela, né? Então, eu acho que é importante isso. É, eu sempre percebi todas as três novelas que eu fiz com você, realmente você abriu oportunidades para a gente nova. Muita gente de São Paulo, né, Dani? Porque tinha uma coisa bacana em você de trazer os talentos que estão em São Paulo, né? Porque eu moro em São Paulo, né? E eu frequento pouco o Rio de Janeiro. Então, eu acabo em teatro aqui, acabo... Para mim, é mais fácil conhecer os atores daqui, né? Que, por sua vez, têm menos oportunidades, né? Porque não é que eles nem sempre ficam sabendo de teste no Rio de Janeiro e quando tem um teste no Rio de Janeiro é muito caro pegar passagem de avião, ficar hospedado e tal, e não sei o quê. Então, para mim, era mais fácil. eu tenho mais contato com ator paulista, né? Palestano e tal. Então, a primeira, acho que a primeira da Alta Austral tinha uns oito da EAD, né? Naquela época eu estava com muito contato com a Escola de Arte Dramática da USP, né? Então, ia muito em peça lá. E aí, eu lembro de ter, acho que, sei lá, tinha vários, a Sabrina, o Godoy. Eu conheci essa leva da EAD, né? E teve mais gente, o Carlos Porto. Sim. Agora eu vou lembrar, mas tem muita gente da EAD, tem uns sete da EAD, né? Conrado Caputo. Conrado. Então, eu acho legal. Acho que é importante você sempre lançar. Eu gosto de sempre ter uns dois ou três nomes para lançar, né? Nomes novos. Em As Corações a gente teve alguns também, o Jonas Olivas. Nessa novela teve a Bruna Guerrã, que também é de São Paulo. Os dois são de São Paulo, né? São pessoas que acabam conhecendo do teatro aqui e que nunca tiveram chance, ou que nunca tiveram teste para a Globo, que não tem acesso, eles não ficam sabendo. E aí... Esse processo de digitalização vai ajudar um pouco, né, Dani? Porque as coisas agora, a gente consegue fazer testes via Zoom ou self-tape, pelo menos a gente consegue. Mas a gente sabe como é que funcionam os testes da Globo, né? Você manda o... Sei lá, é tudo corrido. Entendeu? Aí o produtor já escolhe os dez, vinte que chegam para mais próximos dele. Entendeu? Que ele consegue ter contato com os agentes e tal, precisa. E a gente manda alguns nomes. Então não é uma coisa que é muito divulgado, né? É difícil para as pessoas. Muitas vezes, a maioria das pessoas não ficam sabendo que teve teste, né? Então acaba passando. na correria do dia a dia, né? Então eu sempre tento lembrar das pessoas que eu conheci ou que eu vi no teatro para chamar para o teste, né? Porque senão você esquece depois. Se eu não me engano, Dani, quando a gente terminou Aja Coração, eu fiz uma contabilidade com a Daniela Ciminelli, que era a produtora de elenco. Eu acho que a gente teve mais de 400 participações, cara. ao longo da novela. Foi um número altíssimo, cara. Eu achei muito legal, porque são 400 oportunidades de gente... Não existe mais, viu? Isso acabou. Não, acabou. Agora não tem mais. Eu sei que não tem mais. Mas em Aja Coração, a gente ainda tem um número bem alto. Eu achei muito legal. Eu achei bacana. Você dava oportunidade de participações, muitas. Eu achei muito legal isso. Eu conheci muita gente através de muitos atores, através das participações de Aja. Aí eu botava muitos atores de São Paulo em... Porque eu conheço mais atores de São Paulo. Eu conheci pouca gente do Rio de Janeiro. Eu vou muito pouco para o Rio. Eu só vou quando tem reunião. Então, sempre que tinha algum personagem bom que tinha fala, eu chamava alguém. Porque muitas vezes os atores não têm cena para apresentar. Então, às vezes, um ator de teatro, eles não têm cena para apresentar para um agente. Então, pelo menos, fazendo uma participação ou duas cenas, já é um material que eles vão ter. É verdade. Um material, de repente, como algum ator famoso, que eles podem botar no material deles. E, nesse momento, quando você percebe essas pequenas participações ou elencos de apoio, você costuma observar essa galera e ver se, olha, realmente, ali tem alguém que pode ser que mereça uma segunda escalação ou um personagem que eu possa criar em cima desse ator? Você já teve algum tipo... Elenco de apoio é difícil, porque, às vezes, eles não têm muita fala. Então, você não... Agora, eu percebo nos atores que fazem papéis pequenininhos, né? Que, de repente, surpreendem. Não sabe quem puder. Você pega a Babi... A... Que fez a Dionísio. A Bárbara, né? Não, o Babi. A Bárbara Suti. Espetacular. A Vicky. Como é que se chama a Vicky mesmo? A... Agora você me pegou. Me fugiu. Linda, a menina. É, né? Linda. Linda, é. Ela fazia garçonete. Ela aproveitava cada cena dela. Gente, a menina... Essa menina... Uma próxima novela... Ela já está preparada para fazer um papel maior. Claro. Ela é muito boa. Então... Acho que é... E ela foi... E você vai percebendo que o ator não dá conta, né? Você vai dar uma cena, né? Tanto que a Vicky no viral virou uma vilosinha, ajudante de vilã, né? Mila Carmo. A Mila Carmo. Mila. É. A Mila Carmo. Uhum. É. Pois é. Então... Importante. É... Eu ia te perguntar... Ah, sim. Em relação aos colaboradores, Dani, como é que funciona isso, cara? Porque eu fico imaginando... Você não tem como escrever tudo. Aí, quando você distribui as falas para os colaboradores, eles não vão acabar escrevendo de maneiras um pouquinho diferentes de um ator para o outro e acaba que um ator, um personagem que normalmente tinha um estilo de fala de repente começa a ganhar outro por causa de uma mudança dos colaboradores? Não. Você não sente isso. Nunca tem. Então, eu faço as escaletas, né? E nas escaletas eu coloco todos os diálogos. Ah, você já coloca os diálogos. Já coloca todos os diálogos. Então, eu escrevo todos os diálogos. Só que aí eles melhoram um pouquinho. Ou então, eles colocam... Eles aumentam uma informação, né? Quebram. Às vezes, as escaletas escrevem mais rápido as escaletas, né? Então, de repente, eles quebram aquele diálogo grande, entendeu? Melhoram a piada. Aí, depois, volta para mim, eu corrijo, né? Aí, vai para a versão final, né? Então, tem autor que não faz tão detalhada a escaleta, né? E ele dá a escaleta bem resumida. Aí, o colaborador tem mais, digamos, mais responsabilidade de abrir aquela cena do zero e depois volta para o autor corrigir. Mas eu sinto que fazendo assim, você tem muito mais trabalho na hora de corrigir. Então, eu prefiro detalhar as escaletas, gastar mais tempo com as escaletas, fazer todos os diálogos. E aí, quando volta para mim, já não sai tão fora do tom dos personagens. E aí, depois, com o tempo, você já percebe qual colaborador funciona melhor com qual personagem e tal. Aí, você vai jogando as cenas de um personagem para aquele colaborador. Então, já facilita a vida, já vem melhor, né? Queria compartilhar mais um videozinho bacana aqui de ensaios antes e depois de como é que ficou a cena. Foi interessante. Não, velho. Ih, espera aí. Eu estou bem. Eu só quero ficar sozinha, Tarantino. Não, escuta. Eu não sabia da sua irmã. Deixa eu falar com você. Eu estou bem, Tarantino. Eu só quero ficar sozinha. Olha só, eu não sabia da sua irmã. A minha prima também morreu no furacão. Ela e a sua irmã estavam juntas lá. Você está falando da atriz? Alex é Máximo? A Alex era a prima do meu pai. Mas era como se fosse irmã dele. A gente amava a Alex. A sua irmã se chamava Kira, né? Eu vi na notícia. Sinto muito por ela. Obrigada. Está muito difícil. Eu sinto muito pela Alex. Não fica assim, não. Posso te dar um abraço? Casal bombou, né? É. Gente, eu não conseguiria ser ator. Pia. Sabe se você tem que sair. Obrigada. O que você está passando é uma barra, tá? Nossa, eu nem consigo imaginar perder uma irmã. Mas o Tarantino também está sofrendo muito com a morte da madrinha deles. Já que você e o Tarantino ficam de papilha pelo celular, por que vocês não partem logo pra real? Que real? A gente se encontra sempre no ginásio. Ai, amiga, mas real que eu estou falando em outro sentido, você sabe. É se encontrar fora daqui, pegar um cineminha. Ai, meu bem, tão lindo, tão querido. Que feitiço tem pra tanto me amarra? A você, tão louco de desejos, quando pede um beijo e carinhos demais. Mas assim não posso ser a dona do seu coração. Chega de te ver sofrer perdido, doidinho de paixão. Bacana, né? A gente vê esses making-offs, né? É. A gente trabalha um bocado antes de levar pro ar, né? É muito ensaio. E você trabalhou muito com o pessoal da ginástica, né? Com o núcleo jovem nessa novela. Eu trabalhei muito com a galera jovem. Eu peguei uma galera que estava começando. A Bárbara Suti, por exemplo. Que é ótima. Maravilhosa. A Valentina e o Daniel viraram com o casal que era chipado toda hora. É. E eu estava ficando muito... Estava ficando douto em ginástica artística, né? Mas, infelizmente, veio a pandemia e a gente teve que... Essa história praticamente se encerrou. Morreu. Porque a gente não podia gravar no ginásio. Não podia. Não podia gravar fora da Globo. Então, as competições, o campeonato, toda essa história que a gente estava montando, acabou. Acabou. A gente não pode fazer. Fiquei bem triste, mas... É. Todo o núcleo... A gente salvou ainda o romancinho, mas o resto do núcleo praticamente... Né? A gente tinha um trabalho com ele. Eu vinha me preparando para fazer a final do campeonato em grande estilo. Eu já estava cheio de projetos. Eu já tinha desenhado um monte de coisa. E aí virou aquela coisa no croma, meio... Né? Ah, aquele nem foi campeonato, né? Foram duas, três cenas. Não, não foi nada, né? O campeonato que eu não tinha escrito eram dois capítulos, né? Aí ficou duas cenas. Eu já estava desenhando como é que eu ia fazer. Já estava tudo planejado. Enfim, fazer o quê? Acontece, né, Dani? Enfim. Bom, Dani, eu adorei, cara. Esse papo eu queria ter com você, cara. Eu acho que a galera... Ninguém perguntou nada. Eu acho que a gente tem um... Se tiverem perguntas, podem fazer. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem, gente. É uma oportunidade de vocês falarem. O Cris levantou a mão. Fala, Cris! Abre o som aí. Tudo bem, Alê? Boa noite. Boa noite, Dani. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. O Alexandre falou em algum momento sobre esses atores que tiveram, assim, uma primeira oportunidade de fazer participação, né, na sua novela e com isso acabou usando de portfólio e tudo mais, né? Na verdade, assim, eu queria te agradecer, porque eu fui um desses atores... Ah, que legal! ...na boca, né? Isso é muito bacana pra mim. Foi em Haja Coração, Paulinho, numa ONG, que ele pintava lá umas... arrumava umas casas, tava reformando lá. Que era com a Ágata Moreira, não era? Isso, exatamente. Isso, isso. É, eu fiz a cena com a Ágata e com o Jaiminho. Isso, isso. Olha, pra mim foi tão importante na minha carreira, cara, você nem sabe, assim, em questão de mudanças, né? E quando eu me envolvi muito com o EAD, na USP, tinha muito ator recém-formado, né? Muita ator, tava começando, e aí não tem material, né? Não tem material nenhum, então, e às vezes acontece na participação, a portura de elenco acaba indo naquelas agências que ela já conhece, com aqueles atores de participação que ela sabe que funciona e tal, então, de vez em quando, você manda gente, olha, faz aqui, faz aqui, porque você sabe que são pessoas que não têm material, e sem material é difícil, né? Exatamente. E você ter um material da Globo é muito importante. Essa oportunidade veio pra mim, na época, através do Fred Mairink, eu estudava com ele. Ah, que ótimo. Curso. E, assim, foi de extrema importância, mudou muito, assim, o meu currículo, foi um material que eu usei muito, então, só queria te agradecer mesmo, eu fiquei emocionado. Não, imagina. Assim, de te ver agora. Ah, que bom, obrigado. Ver um pouco da sua história. Obrigado, obrigado, obrigado. Legal, legal, bacana, Cris. Que bom. Mais alguém quer conversar, quer perguntar alguma coisa? A galera tá canhada. Todo quietinho. Dani, então tá, eu vou encerrar por aqui. Obrigado. Muito, muito obrigado. Obrigado você, querido. Por você ter cedido esse tempo aí pra bater um papo com a galera, comigo. Saudades. Também. Tá no novo projeto aí? Pode falar? Ou tá em silêncio? Não, não, eu tô entregando história nova, mas acho que é bem mais pra frente, né? Então, é só pra começar a preparar a história, ser aprovada, ter que mexer e tudo mais. Aquele processo inicial, né? Sim. Novela também. É, novela, né? E é das sete, das seis? Não sabe ainda? Sete, né? Eu já me acostumei com esse horário, das sete. E acho que também, eles esperam que eu escreva pra sete, né? Então, é um horário que eu gosto, né? Que eu posso brincar mais, eu não tenho que ter um pé na realidade o tempo todo. Então, você pode brincar mais. É, e eu acho assim, sinceramente, a Salve-se Quem Puder, ele tem o... Como é que se fala? A sinopse dela, né? O que movimenta a história, a ideia principal, o cara é genial. É maravilhosa, Dani. Você consegue, entendeu? Essa coisa das três que se fingiram, que tem que se fingir de mortas pra... E não pode falar que estão vivas. Cara, é tão genial. Isso realmente é o tipo de trama que você consegue esticar por cem capítulos, né? Por cento e cinquenta. Agora tem que arranjar outra que estica por cem capítulos. Tá difícil, né? Mas você não vai ter dificuldade, Dani. Você vai achar, cara. Não é todo novel que você consegue fazer três meninas que se... Porque um personagem que se faz passar por... Que se não acha que morreu, já rende muito. Imagina três. Porra, maravilhoso. Nossa, foi incrível. Assim, é uma pena que a pandemia deu essa quebrada. Porque realmente tinha pano pra manga, cara. Pra caramba, né? É, dá pra chegar a ter mais capítulos. Dá, dá, dá. Eu achei que todos os personagens de Salves tinham fertilidade. Eles eram férteis. Eram personagens que podiam crescer pra vários lugares. E que eles podiam se reencontrar. Eu achei assim muito... Acho que a base que você criou pra novela é muito fértil, cara. Muito legal. Parabéns, gente. Então, não duvido que vai ter outra coisa brilhante vindo. É, né? Tem que canjar outra agora, né? Parecida, né? Não é fácil, não. Sucesso pra você, Dani. Tamo junto. Grande abraço. Tá bom, gente. Adorei o papo com vocês. Tá bom? Um beijo pra vocês. Beijo pra todo mundo. Bom, valeu, galera. Até amanhã que veio. Fabrício Mamberti tá aqui com a gente, tá? Fabrício Mamberti. Até mais, gente. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.